Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, hipoteca judiciária não isenta devedor de multa e honorários advocatícios. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado, previstos no Código de Processo Civil. Cinco pessoas da mesma família juizaram a ação de cobrança contra o empresário e a empresa dele porque não teriam pagado pela compra de cotas sociais de outras duas sociedades empresárias. Durante a fase de cumprimento de sentença, os réus foram intimados a pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Como não houve o pagamento voluntário, os réus apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e requereram o afastamento da multa dos honorários. Esse pedido foi acolhido pelas instâncias ordinárias. Mas ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que a hipoteca judiciária prevista no Código de Processo Civil não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. A relatora destacou ainda que a hipoteca judiciária também não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, porque tanto o credor como o devedor podem motivadamente pleitear que a penhora atinja outro bem. Seguindo este entendimento, a terceira turma definiu que essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito. E por isso, o devedor não pode ser dispensado da multa e nem dos honorários de advogado.